Fala galera, beleza? Eu sou o Lajota e hoje eu tô aqui, antes do vídeo começar rapidão pra falar pra vocês a seguinte coisa Um tempo atrás eu fiz uma pesquisa no canal, perguntando se você jogava Minecraft Java Badrock ou Minecraft Dungeons E por incrível que pareça, quase todo mundo votou que eu jogava Minecraft Badrock E daí pensando nisso eu falei, beleza, eu vou gravar um vídeo no Badrock pra ver como que é o Minecraft que vocês jogam E eu queria participar disso com vocês Então eu espero que vocês gostem do primeiro vídeo de Minecraft Badrock no canal Se vocês gostarem e deixarem muito gostei, eu trago mais, beleza? Vale lembrar que também o mapa que eu joguei, tá aqui na descrição pra você baixar E ele é feito por um brasileiro, um amigo nosso, que ele já participou da Minecon Então clica aqui no link embaixo pra poder jogar o mapa E é isso, eu espero do fundo do coração que vocês gostem do vídeo e é nóis Então é o seguinte, pessoal, Minecraft mais os mobs são levemente ganhos Caso isso daqui virar um vídeo, ele está sendo gravado em live Então se você quiser participar das lives, o link tá aqui embaixo, tá bom? Vamos pegar nossa arvrinha Cara, eu literalmente, eu nunca zerei o Minecraft no Badrock Parece que é um pouquinho mais devagar quebrar madeira no Badrock Mas acho que é loucura minha isso Eu às vezes já perguntei, mas tem alguém que já zerou Minecraft no Badrock? Porque eu nunca, sério, tipo, estou curioso, estou curioso Mas eu acho que eu nunca nem prometo que eu fui no Minecraft Badrock Beijo de gigantes Olha os ovinhos O salvão Vamos pra aquela vila lá, acho que é uma boa A lula! A lula tá muito boa Nossa, qual é a chance da gente entrar numa vila e ser uma vila abandonada? Olha aí, eu vou pegar a cama aqui, toma O item da cama é diferente aqui, né? Mas eu achei mais bonito Tá, eu vou pegar umas cenouritas aqui pra ter comida, né? De boacha Olha o cavalo, que da hora! O cavalo bugou! Tadinho! Olha aí! Ele dá com a cara pequena, essa gigante Tá, vamos pegar nossas pedritas aqui, de boacha Tá, ó Já fizemos nossa picareta de madeira Fazemos nossa picareta de pedra e vamos fazer nossas ferramentas básicas Tá ficando de noite e eu acho que eu não vou dormir de noite não Eu quero ver como que vai ser a noite com os mobs gigantes Eu acho que pode ser uma coisa legal, ó Tá, vamos lá Fornalha Machado Não precisa de espada, é bobeira, espada Então vamos fazer uma pá, só pelo meio Tá, vou levar só minha cama por... Sei lá, vai que eu preciso muito? Tá, eu preciso ou de carvão Carvão é bom, eu achamos carvão Porque carvão a gente vai ter literalmente carvão E carvão é muito bom pra ter carvão A gente pode fazer tochas e também comida Eu tô ligado que não dá pra botar a tocha na segunda mão aqui no bedrock Ó Não dá Tá, os creepers eu acho que não é uma boa enfrentar logo de cara, né? Ué, você sabe que eu devia matar um creeper? Ó o zumbi com capacete gigante Matei Calma, calma Ele é grande, dá uma agonia do caramba Ó, tem outra vila ali Vamos naquela vila lá, é uma vila iluminada Tá, esqueleto gigante eu definitivamente não quero enfrentar Ó o esqueleto pegando fogo, que da hora Vamos passar ali, dá um tapa, só pra nós fingir que a gente matou ele Aí ó, lixo, vem Matei eles, matei Uh, tchau Caraca Ó, olha que legal, tem uma ovelhinha neném Que ela é maior que ovelha normal em si, mas tudo bem, vamos passar por baixo da ovelha Caraca, que da hora O meu boneco tá pequenininho e os mobs tá gigante Eu tô menor que uma cama Caraca, eu vou jogar assim, olha que da hora Mini boneco com os bagulhos gigantes Pão, pão é bom, esmeralda Opa, opa, achei uma armadura Boa, boa, armaduras Coloca aqui nossos bonecos Ó, fica legal o boneco Verdade, né, no Minecraft Bedrock, se não me engano, dá pra essa água ficar colorida É só colocar corante nela, se não me engano Oi Eu achei que era um mob novo quando eu vi a cauda dele Eu achei, ué, tem um mob de cauda agora Ó, 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 chamo ferro, vamos pegar ferro aqui, isso é bom Pra fazer balde, fazer um esquema pra gente poder ir pro Nether Eu não vou levar a cama por causa que eu não sei como funciona a física da explosão de camas aqui no Minecraft Bedrock Seria muito arriscado eu querer matar o Ender Dragon com explosão de cama Então eu vou matar ele da forma básica do Mine mesmo Pega todos os pão menos um E vamos usar o craft automático pra fazer pão O que legal, supertift ele crafta direto Que da hora isso, isso é bem legal Tá, agora a gente pode comer pão Com isso a gente para de sentir pão a cada 3 milissegundos, isso é ótimo Tamo bem aqui na fita Vamos esquentar esses ferros que a gente tem pra gente poder preparar pra ir pro Nether Eu quero ir pro Nether já, eu tô louco Eu quero zerar o Mine, na loucura Não tenho medo, não tenho medo de nada, nem de ninguém Tá, temos ferro Vamos fazer um balde Tá, e a gente tem que achar agora gravel Porque a gente precisa de uma pederneira Porque nós faz isqueirinho Será que é muito difícil achar gravel no Minecraft Bedrock? Ou será que é igual? Mano, porque os mobs tão gigantes Essa é a ideia Oh, achei meu portal abandonado Isso é bom, isso é bom, isso é bom E ali tem gravel, boa, vamos pegar Nós vai zerar o Minecraft com os mobs gigantes, mano Dropa um cascai, dropa Dropa um cascai Opa, dropou aqui, dropou aqui Aqui, um aqui Beleza, vamos lá Será que esse portal vai estar bom pra ser montado já ou não? Beleza, beleza Tudo certo, não funcionava, não funcionava Deixa eu só ver a situação desse portal aqui Tá, temos calça de ouro pra não levar dano Isso é bom pra caramba Temos picareta de ouro Vou levar, não sei a utilidade, mas vou levar E isso aqui dá uma barra de ferro, né? Dá Vamos pegar aquelas pepitas e fazer uma barra Pera aí Barita de ferro Tá, deixa eu começar a dar uma limpa nesse vídeo, cara Você não preciso 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 Por enquanto é isso Se aqui embaixo... Sério? Qual é a chan... Qual é a chan... Se aqui embaixo tivesse lava Ia ser muito bom Mas eu acho que nem vocês e nem eu tô ouvindo som de lava, né? É, eu acho que aqui não tem lava Então acho que esse portal aqui, teoricamente, ele é meio inútil pra gente Porque ele não tem nada pra fornecer Então a gente vai ter que achar um rio de lava e um deserto Beleza, vamos Agora a questão é Qual é a dificuldade de achar um rio de lava ou um deserto no Minecraft Bedrock? E aí, galinha gigante Ovo! Vamos ver se o ovo fica gigante Nossa, ele fica? GG, achamos lava Faz muito tempo que eu não faço um portal do Nether Vamos ver se eu lembro Tá, na teoria, agora eu pego... Eu quebro aqui Pego uma lava e coloco aqui também Tiro essa água Um, dois Quebra aqui E bota um bloco aqui Daí eu pego um bloco aqui Eu quebro esse daqui Coloco esse aqui Pego aqui Bota aqui Tá, se eu não me engano Com isso eu posso fazer o portal do Nether Ai! Não, não, não! Faz muito tempo que eu não faço isso É mais difícil que parece, juro Tá, o portal do Nether tá indo É com calma, mas tá indo Oi, pior que... Ô, quem me viu, quem me vem Lembra que eu fazia o portal rapidinho, gente Tá, vamos pegar aqui nossos ouros E vamos pro Nether Tá, vamos ver o que isso vai dar Beleza, tamo aqui no Nether E todos os mobs tá gigante Porém, eu já tô vendo Uma fortaleza do Nether ali Isso é muito bom Então, vamos tentar matar Blaze Eu esqueci de fazer um escudo Ainda dá tempo? Dá Tá, escudo aqui Só pra gente não morrer pro Blaze Mas que legal o carro gigante Temos 18 barras de ouro Ahn, barras de ouro, né? Vamos pegar um pouquinho mais Daqui de ouro Porque vai ser bom Daí a gente vai ir pra fortaleza Mano, será que literalmente A minha primeira tentativa Na vida de zeral Minecraft Bad Rock Vai dar em sucesso? E sem nenhuma morte ainda? Acertei? Me encanta Matei o gato gigante Matei o gato gigante Tá, vamos pegar bloco Pra gente ir até ali Olha o Enderman gigante Eu não olho nem ferrando pra ele Mano, eu vou fazer essa ponte Com toda a calma do universo Mano, nunca fiz ponte no Bad Rock Nem ferrando que eu vou que nem louco Falta muito, será? Olha Ah, não, nem tanto Tamo chegando ali Daí pra ir pra fortaleza rapidinho Wither Esqueleto Ah, esse eu não quero ver Esse eu não quero Ah, beleza Foi só tu falar O Wither Esqueleto ali Mano, o Wither Esqueleto É o mob que eu literalmente Quero mais distância do mundo aqui Tem dois Beleza Tamo aqui na fortaleza Já dizíamos de todos os Wither Esqueletons Tipo aquele ali que dá muito medo E ó Eu tinha que achar uns Blaze Tipo esse Só que um spawner seria melhor E o cubo de magma Eu não sei se ele tá normal ou não Porque ele já é gigante naturalmente Então vamos Ué Acho que ele não tava com gigante Eu combatei ele numa só Beleza Eu sei que parece que eu tô perguntando isso toda hora Mas será que é difícil achar um spawner de Blaze No Minecraft Bad Rock? É que como eu literalmente nunca joguei Bad Rock na vida Tudo pra mim é muita novidade aqui Principalmente esses mobs gigantes, né? Vamos combinar Tá, vamos lá Primeiro Blaze Não dropou Ali pode ter spawner Mas digamos que ali não é uma área segura pra ir Tá Aqui pode ter spawner Deixa os bichos gigantes ali Gente, seguinte Tem ali os Wither Esqueletons gigantes Eu vou tampar eles aqui Olha Eu acho que eles não passam por aqui Vamos ver Tá Eles não sobem esse bloco Tô tudo certo Mas sai daqui Esse era meu medo do Minecraft mais uma abissão gigante Mas calma Eu não desisti Ainda vai ter Cara Eu literalmente morri Em dois Em um tapa Um tapa Seguinte Eu literalmente morri pra um tapa do Wither Esqueleton E eu tinha armadura Digamos que esse Minecraft Bad Rock com os mobs gigantes É um pouco mais complicado do que eu imaginava Mas eu gostei de jogar Se vocês quiserem que eu literalmente jogue mais ruchado E consiga zerar ele Deixa o gostei aqui no vídeo E comentem aí que vocês querem mais um vídeo disso Beleza? Tem mais um montão de coisas que tem no Minecraft Bad Rock Que eu posso explorar E eu literalmente quis trazer esse vídeo pra testar Então espero que gostem Vale lembrar que eu gostaria de agradecer ao meu amigo Kit Que é o criador desse mapa, mano Ele já foi conhecido até na Minecon Então parabéns, mano É uma onda jogando o seu mapa, cara Tamo junto E quem quiser jogar o mapa também Tá aqui na descrição do vídeo, beleza? E é isso, galera É nóis Falou E... Opa Opa